O que aconteceu muitos anos depois da Guerra do Anel e da reunificação do Reino dos Homens? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Quarta Era, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Muito falamos sobre a Primeira Era, da criação de Arda e das Batalhas dos Elfos travadas contra Morgoth. Também se conversa bastante acerca da Segunda Era, da Ascensão e Queda de Númenor e da criação dos Anéis de Poder. Sobre a Terceira Era, então, nós temos muitos detalhes das formações de alguns reinos, do Achado do Anel e tudo que se desenrolou na luta contra Sauron até a sua derrocada final. Hoje, vamos então voltar o nosso olhar para a Quarta Era, o período que tem menos material escrito por Tolkien. A Primeira Era terminou com a Grande Batalha, em que a hoste de Valinor rompeu Thangorodrim e derrotou Morgoth. Então, a maior parte dos Noldor retornou para o extremo oeste e habitou em Eressëa à vista de Valinor. E muitos dos Sindar também atravessaram o mar. A Segunda Era terminou com a Primeira Derrota de Sauron, serviçal de Morgoth, e com a Tomada do Um Anel. A Terceira Era chegou ao fim na Guerra do Anel, mas só se considerou que a Quarta Era fora iniciada quando o Mestre Elrond partiu, e chegara a época do domínio dos homens e do declínio de todos os demais povos falantes da Terra-média. Na Quarta Era, as Eras Anteriores costumavam ser chamadas de Dias Antigos, mas esse nome era atribuído corretamente apenas aos dias antes da expulsão de Morgoth. As histórias desse tempo não estão registradas aqui. O último ano da Terceira Era foi 3021, que corresponde a 1421 do Registro do Condado. Nesse ano nasce Elanor, filha de Sam, em 25 de março. Esse é o dia em que começa a Quarta Era no Registro de Gondor. Em setembro, Frodo e Sam partem da Vila dos Hobbits e vão para os Portos Cinzentos. De lá, Frodo, Bilbo, Gandalf, Eurod e Galadriel partem para as Terras Imortais. Esse é o fim oficial da Terceira Era. Nem todos os calendários da Terra-média redefinem sua contagem de anos do ano 1 da Quarta Era, no mesmo ano, na mesma data ou mesmo em tudo. Por isso, os anos dados para certos eventos na Quarta Era diferem de acordo com o calendário usado. O Registro do Condado é o sistema de calendário usado para todas as datas no Livro Vermelho, com o ano 1 do Registro do Condado, correspondente a 1601 da Terceira Era. Os anos no Registro do Condado não recomeçaram no final da Terceira Era. Eles continuaram ininterruptos de 1421 RC a 1422 RC e, na medida em que os Hobbits deram alguma atenção à mudança de era, afirmavam que ela começou em 2 Iuli de 1422. Isso significa que 1422, o Registro do Condado, também é 3.022 da Terceira Era e 1 da Quarta Era, no que diz respeito às datas do Livro Vermelho. No entanto, em Gondor e no resto do Reino Unificado, fora do Condado, o calendário do novo registro entrou em uso a partir de 3019 da Terceira Era. De acordo com este calendário, 25 de março de 3021 da Terceira Era é o primeiro dia do ano 1 da Quarta Era, cerca de nove meses antes do Ano Novo no Condado. O calendário do Condado e o novo registro começam seus anos em dias diferentes, 2 de Iuli para o Condado e 25 de março para o resto do Reino Unificado. O ano 1 da Quarta Era Não tem como eu apresentar aqui todos os mínimos acontecimentos registrados na Quarta Era. Por isso, eu vou elencar apenas os mais importantes que possuem destaque. O ano 1 da Quarta Era, que corresponde a 1422 do Registro do Condado, é marcado, de acordo com a informação nova que veio em A Natureza da Terra-Média, pelo nascimento de Eldarion, filho do rei Elessar e Arwen. No ano 6 da Quarta Era, ou 1427 do Registro do Condado, Samma é eleito Prefeito do Condado. O rei Elessar publica um édito de que os homens não podem entrar no Condado, e tornam uma terra livre sob a proteção do Cetro do Norte. Já no ano 11, Mary, chamado de Magnífico, torna-se o mestre da Terra dos Bucs. Na ocasião, o rei Elmer e a senhora Elwyn de Ithilien lhe enviam grandes presentes. Isso é interessante, pois mostra que, apesar da distância, os antigos amigos do outro lado das montanhas mantinham ainda contato e sabiam o que se passava. O Condado, agora, apesar do édito de Elessar, já não era mais aquela terra completamente isolada do restante da Terra-média. Dois anos depois, em 13 da Quarta Era, Pippin torna-se o Tuque e Thayn. O rei Elessar, mais uma vez reconhecendo a importância dos hobbits para fazer girar as rodas do mundo, transforma o Thayn, o mestre e o prefeito, em conselheiros do Reino do Norte. Naquele mesmo ano, Sam é reeleito prefeito do Condado. Em 15, o rei Elessar cavalga rumo ao Norte e se aloja por algum tempo junto ao Lago Vespertovo. Ele vem até a ponte do Brandevin e ali reencontra e saúda seus amigos. Isso também é um fato digno de nota. O próprio rei respeita o seu decreto de não ultrapassar as fronteiras do Condado. Elessar aproveita a ocasião para dar a Sam a estrela dos Dunedain e Elanor, a sua filha, se torna dama de honra da Rainha Arwen. Naquele mesmo ano, morre Gloin, o pai de Gimli. Indo para o ano 20 da Quarta Era, ou 1441 R.C., Registro do Condado, Sam torna-se prefeito pela terceira vez. E ele ainda seria reeleito mais algumas vezes antes de partir. Longe dali, Legolas leva elfos da floresta para Ithilien, transformando aquela terra novamente na mais bela das terras ocidentais. No ano seguinte, em 21, Sam, Rosinha e Elanor cavalgam a Gondor e ficam lá por um ano. Em 31 da Quarta Era, mais uma norma implementada pelo rei Elessar. O Marco Ocidental, das colinas distantes até as colinas das torres Ememberite, é anexado ao Condado. Muitos hobbits mudam-se para lá. Dez anos depois, em 41, a pedido de Sam, seu genro Fastrad é nomeado Guardião do Marco Ocidental. E sua filha, junto com o marido, vão residir em Sob as Torres, nas Colinas das Torres. Lá, seus descendentes, os Lindofílios das Torres, moraram por muitas gerações. Será que quando Sam pediu para que seu genro fosse designado Guardião do Marco Ocidental, ele já estava pensando em partir para o oeste? Não deixa de ser uma hipótese plausível, pois assim ele teria parentes no caminho para os Portos Cinzentos. Em 48 da Quarta Era, Sam torna-se prefeito pela sétima e última vez. No fim de seu mandato, em 1476 R.C., contaria com 96 anos de idade. O ano de 61 é marcado pela morte da Senhora Rosa, esposa do mestre Samwise, no dia do meio do ano. Em 22 de setembro, Sam parte de Bolsão. Chega às Colinas das Torres e é visto pela última vez por Elanor, a quem dá o Livro Vermelho, mais tarde guardado pelos Lindofílios. Entre eles, é transmitida a tradição vinda de Elanor, de que Samwise passou pelas torres, rumou para os Portos Cinzentos e atravessou o mar, o último dos Portadores do Anel. Dois anos depois da partida de Sam, em 63, na primavera veio uma mensagem de Rohan à Terra dos Books, de que o Rei Elmer desejava ver mais uma vez o mestre Holdwin. Na época, Meriadoc era velho, 102 anos, mas ainda saudável. Aconselhou-se com seu amigo, o Thaim, e logo depois eles entregaram seus bens e cargos aos filhos. Partiram atravessando o Val Sarn e não foram mais vistos no Condado. Ouviu-se dizer depois que Mestre Meriadoc chegou a Edoras e esteve com o Rei Elmer, antes que este morresse naquele outono. Então ele e o Thaim Peregrin foram a Gondor e passaram naquele reino os breves anos que ainda lhes restavam, até morrerem e serem sepultados em Rathdinen, entre os Grandes de Gondor. No ano 82, morre Faramir, o último regente de Gondor e primeiro príncipe de Ithilien. Seu filho Elboron assume o posto de príncipe de Ithilien e regente do Reino Reunificado. Em 91 da Quarta Era, morre Dualin, com 340 anos de idade. Em 120 da Quarta Era, ou 1541 do Registro do Condado, No dia 1º de Março, ocorreu o passamento do Rei Elessar. Dizem que os leitos de Meriadoc e Peregrin foram postos ao lado do leito do Grande Rei. Então Légolas construiu uma nau cinzenta em Ithilien, navegou descendo Anduin e atravessou o mar. E com ele, dizem, foi Gimli, o anão. E quando esse navio passou, veio o fim na Terra-média da Sociedade do Anel. No ano seguinte, 121, morre Arwen Undomiel em Lórien. Em 171, uma cópia do Livro do Time é completada em Minas Tirith por Findegil, o escriba do rei. Essa cópia é enviada ao Condado, onde é guardada na Biblioteca de Grandes Smils. Em algum ponto após aquele ano, nasce Durin VII, que ao virar adulto reconquistaria Casa Doom para os Barbas Longas. 220 da Quarta Era é a data possível para quando o culto sombrio de Herumur estava ativo em Gondor. Ocorre o misterioso desaparecimento de alguns marinheiros e uma pequena embarcação dos navios do rei. A visita de abril de Berelark a Penarduin. A discussão posterior de Borlas com Cylon sobre a natureza do mal. A descoberta e derrubada do culto sombrio de Herumur. Para saber mais sobre esse culto órquico, falamos tudo lá no TT nº 201, sobre a Nova Sombra, a continuação inacabada de O Senhor dos Anéis. Nessa época, o reinado de Eltarion como Alto Rei chega ao fim. Em data posterior desconhecida, Celeborn, Círdan e quaisquer outros elfos na Terra-média que se lembram da Primeira Era partem dos Portos Cinzentos no último navio. Círdan e Círdan Como podemos observar, não tem nenhum acontecimento tão marcante ou impactante quanto nas eras anteriores. Os dados se referem mais ao que aconteceu com os personagens que conhecemos. Não escrevi nada além dos primeiros anos da Quarta Era, exceto o início de uma história que se referiria ao final do reinado de Eltarion, cerca de cem anos após a morte de Aragorn. Então, obviamente, descobri que a paz do rei não teria histórias dignas de serem contadas, e suas guerras teriam pouco interesse depois da derrota de Sauron. Mas que seria quase certo que uma inquietação apareceria por volta dessa época, devido aparentemente ao tédio inevitável dos homens com o bem. Haveria sociedades secretas praticando cultos sombrios e cultos órticos entre os adolescentes. Então é isso, pessoal! Esses são os principais acontecimentos relacionados à Quarta Era da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada! Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, e também visita nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!